Eu gostaria que o meu gato faça um body shot, cacete. Tem que ver assim, só uma coisa. Se você quiser, bebe. Se você quiser, bebe. Se você quiser, bebe. Lembra da bebida? Ou bebe ou deita. Ai, eu da Odessa. Ela não quer e acabou. Next, next. É tu. Next. Ela não quer. Eu brinquei várias coisas já, só não quero. Teve a hora da Rachel ali que não aceitou também. Ela não sei o que é, ser mais pra lá do que pra cá. Mas foi uma brincadeira legal pra todo mundo. Vamos pra lá, viu? Olha a conexão. Depois que já esquentamos, eu já... Ei, vem cá. Vamos pro nosso. E a gente resolve esse resto da brincadeira. Tchau. 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 O que é que é bom pra você? Neem fala mais comigo. O que é bom? Esquece, esquece. O que é bom pra querer? Ele acha que eu ligo. Mas ele fala isso normal, amigo, relaxa. Eu falo isso sóbrio, na tua cara. O que é que é que é que é que é que é. O que é que é que é que é que é que é que é... Eu falei nada pra... Tá se mostrando escroto pra c******. Eu quis fazer um negócio com você? Não faço, ponto. Bebo 20 vezes. Palma, né? O problema é de ser se você ficou incomodado. Eu faço se eu quiser. Eu não tava nem falando contigo. Ah, não. Apontando pra mim, Matheus. Apontando pra mim, Matheus. Só porque ela não quis brincar. Só porque ela não quis brincar. Agora ela tá f******. Dessa escrota de c******. Ai, o que aconteceu? Não entendi. O que aconteceu? Falaram comigo. Eu não falei nada com a garota. Eu não falo mais nem porra nenhuma. Aí todo mundo, não sei o que. Eu falei f******. Sai f******, Matheus. Caga. Caga pra ela. Não caga, mano. Tá todo mundo lá fazendo coisinha. Deixa eu ver o que aconteceu. Acho que a Rachel tá bem cozinhando ele ali. Ela diz que quer, depois diz que não quer. Aí ela fala pra ele que jogou limpo. Que tá jogando limpo desde sempre com ele. Que sempre deixou claro que ela não quer nada. Mas aí tá abraçada com ele, falando que tá com ciúme. E aí, tipo, eu entendo. Eu acho que o Matheus também ficou confuso aí no meio disso. Matheus, você tá errado. Não vem aqui, senão eu vou bater em você. Eu tô errado por quê? Porque você tá doído, porque ela não quis fazer Boris Scott. Eu tô falando com a Lari. Eu falei, não, beleza. Apontando pra mim? Meu nome é Lari? Você falou um palavrão pra ela porque... Não, você estava apontando pra mim. Você estava apontando pra mim. Você apontou pra mim. Você apontou pra mim. Falei com a Lari. Eu não posso falar f******. Não, independente. Você... Você falou ali. Você estava deitado ali. Você falou. Ela ali. Não quero nem que fale comigo. A brincadeira acabou. Eu falei com a Lari. Eu falei com a Lari. Pelo amor de Deus. Quantos anos você tem? Ah, então defende, porra. Porra. Eu posso falar f******. Fala f******. Fala f******. Fala f******. Fala f******. Fala f******. Respeito em primeiro lugar sempre e é isso. E eu pontei com respeito? Porque eu falei f******. Ah, você foi escroto. Você foi escroto. Porque eu fui escroto. Eu fui escroto. Ah, Matheus. Vai dormir, porra. Eu tô sendo escroto com você. Vai dormir. Vai dormir. Eu tô sendo escroto. Toma uma água, por favor. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Toma uma água. Pelo amor de Deus. 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 Já trabalhou muito bom. Tem aqui de atrito. Corte um. O problema não é ela, tá ligado? O problema é isso aqui. Não, o problema é respeito, amor. Meu amor. Ai, amiga, deixa a gata. Deixa ele falar. Eu falei f****** com a Lari. Numa conversa com a Lari. Eu falei, cara, eu também não quero saber. Eu tô errado. Ah, Matheus. Então quando você sair, você vê. Não é por causa disso aqui, não. Então você vê quando você sair. Eu não tô gritando. Você não falou ali? Então você vê quando você sair. Eu falei f******. Eu falei outra coisa ali. F******. Então... Acredito que o Matheus se sentiu menos prezado pela Rachel, porque ela disse não. Não. E o não, ele tem que ser respeitado. Não é não. Sim, é sim. E ela só não quis fazer boreshot nele, porque ela não tava confortável e ele levou pro sentimento. Tchau. Tchau. Tchau.